É putaria que ela gosta, vai novinha, vem se jogando Joga xerenga com mano P7 que ele vai te encaixando Pete a atenção, vai novinha, hoje eu sei que você enlouquece No baile do P7 que a novinha fortalece P7 na minha intenção, cheio de tesão, com ele é só botadão Falei não aguento não, que é só colocar a tia devagar na pepequinha O P7 se ama ou, na buceta apertadinha Mulher de mão a vela, que faz investimento Financia, ousadia, lucra, com festa no apartamento Seca, ousadinha, eu quero paz e mano E se ele tira a onda, eu tiro o tsunami Só no último volume, Zé Polvinho fica bravo Nasci pra ser patrão, nunca vou virar funcionário Eu sou da leste Muito calor no litoral, várias piranhas Tá calor no litoral, o quê? Várias piranhas Descendo com a tcheca Foi com a tcheca, sua tia Descendo com a tcheca Vai com a tcheca, sua tia Tá calor no litoral, várias piranhas Tá calor no litoral, o quê? Várias piranhas Descendo com a tcheca Foi com a tcheca, sua tia Descendo com a tcheca Vai com a tcheca, sua tia Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem, mas só se pôr agora Grados, seis, quarenta grau Eu quero baile funk De midi, de mil e set Olê, vai adiante P7 Olê, que é da hora Vem, mas piranhas Depois ele joga fora P7 Lá com ele O cara da hora Só sete Diretamente, direto na leste P7 Eu sou da leste